Nessa sexta-feira da Paixão, os cristãos lembraram o dia em que Jesus foi crucificado. E por esse motivo, o momento também é de grande reflexão. A data se insere no Tríduo Pascal, da Igreja Católica, que tem início na quinta-feira santa, à noite, e termina no domingo de Páscoa, em que se comemora a ressurreição de Jesus. A nossa celebração foi uma celebração da adoração da Santa Cruz, lembrando da morte do Senhor. Evidente, Ele não vai ficar na cruz e nem no túmulo, Ele vai ressuscitar. E no sábado, vamos fazer a grande vigília, a vigília pascal. Na paróquia de Nossa Senhora das Graças, na Coab, os católicos lembraram um momento com uma carreata pelas principais ruas do Conjunto Coab, dentre outros bairros. Em um veículo, estavam a imagem de Jesus Cristo morto, acompanhado de Nossa Senhora das Dores. O momento foi também de pedir a Deus para que interceda, a fim de eliminar a pandemia do meio de todos nós. É um momento muito forte, que é onde a gente pode estar aproveitando, clamando a Deus por misericórdia, a Jesus por misericórdia, portou para que Ele possa abater da face da terra todo o mal que a gente está vivendo nesse momento, nessa pandemia, que é uma coisa universal. Não se trata de ser aqui na nossa cidade, em Caxias, mas é algo que veio realmente para devastar o mundo, mas Jesus não vai deixar. E junto com a igreja do mundo inteiro, junto com o Papa, estamos nos compadecendo e rezando pela humanidade inteira.